Os meus convidados de hoje formam um grupo de humoristas cujo nome remete para a barba que têm na cara. Atualmente estão em Portugal para fazer o que melhor sabem, que é improvisar e arrancar risos dos portugueses. Alô, bem-vindos barbichas! Tudo bem, tudo bem? Para a gente estar aqui com você. Olha, eu queria perguntar antes de mais, antes de começarmos esta entrevista. É seguro isto estará a acontecer, porque eu sei que cada vez que vocês dão entrevistas para um programa, alguma coisa corre mal depois. Em geral o programa acaba. Pronto, então vamos esperar que isso não aconteça. Ah, sim, sim. Não é? Aqui vai ser exceção, com certeza. Ok, vamos esperar. Daniel, Elidio e Anderson, eu quero saber como é que começa isto tudo, porque eu sei que vocês eram cozinheiros, não é? E conheceram-se a trabalhar num hotel e entretanto juntam-se e criam este grupo de humoristas. Contem. Isso, começamos a não respeitar o que estava escrito no cardápio e os clientes começavam a reclamar e a gente falou, não, vamos continuar rompendo regras dentro de uma certa regra que era romper regra. Então falamos, vamos improvisar os pratos e pronto. Foi assim que começamos da cozinha para o pau. Não, eles conheceram-se na escola, mas eu sei que sempre que vocês são entrevistados e percebem que a pessoa não sabe quem é que vocês são, vocês alinham e é como se não fosse nada. Portanto, eu queria perceber até que ponto é que isto ia. É, bom, já que ela já quebrou, ela já sabe os nossos planos, droga. Mas um dia a gente fez uma entrevista falando que a gente tinha se conhecido dentro do avião e pousamos e montamos o grupo. A pessoa falou, nossa, que incrível. Pronto. É porque a nossa história é muito sem graça. Ah, e conheceram como? Estudávamos na mesma sala. Sim, acabou. Boring. É, um pouco boring. Então a gente começou a inventar umas histórias, quando a pessoa acreditava a gente começava a botar detalhes aí. É, eu estou com dificuldade aqui, o seu Ciso não quer sair, viu? Jura? É, ele está... Eu tenho até a raiz forte, viu? Mas eu... É, ele não quer sair de jeito nenhum. É, eu gosto. O ideal seria então a gente tirar todos os dentes do lado, aí ele vai começar a se sentir sozinho. Mas a mãe... Se não se chamassem barbixas, que nome é que dariam ao vosso grupo? Os Elídeos, com certeza. Elídeo e grande elenco, seria. Elídeo e elenco razoável. Ia ser isso, é isso, é isso. Acho que o Anderson não está a achar muita piada. Não, eu estou começando a pensar por que o Elídeo que está segurando o microfone. Pode perguntar, pode perguntar. Está no meio, no meio é que está a vir tudo, não é? Exato, exato. O que se costuma dizer? Olhem, em algum momento da vossa carreira decidem apostar muito no improviso e são muito conhecidos por isso. É pela adrenalina que o improviso dá? O que é que vos faz continuar a ir sempre para o improviso? É porque eu mando, né? Aí eu falei, vamos improvisar. E eles falaram, ah não, ah não, mas tiveram que me seguir. Mas a adrenalina do improviso é de fato muito gostosa. O fato de começar e a gente se propõe a cada vez ter mais adrenalina mesmo. Os desafios que a gente se coloca no palco são para que a gente se sinta cada vez mais na berlinda e dali sair algo que nenhum de nós está esperando, só porque estávamos na bruna. E também pela dificuldade nossa de decorar textos. Ah! Olha, e há muito aquela ideia de que o improviso é tudo no momento, mas há alguma preparação prévia que vocês tenham e que vos ajude no momento do improviso ou não? Essa é a resposta do Daniel que preparou, peraí. A gente não prepara nada. Não, a gente tem uma... Como não dá para ensaiar, a gente fala que a gente treina. Como se fosse um esporte mesmo. Então a gente treina como começar a cena, como continuar uma cena, como finalizar a cena, como criar personagens. Então a gente se prepara como preparar um jogador para ir para o jogo. A gente conhece as regras, sabe o que tem que fazer, só que na hora acontece o inesperado. Então a gente se prepara muito para isso, se prepara para chegar para jogar sem ideias pré-concebidas. A gente tem ferramentas, mas não sabe o que vai fazer. Então esse é o nosso caminho na hora que a gente vai fazer o espetáculo. Então a gente está preparado, mas não sabe... Como é que o Tomé vai falar? Ou Elidio vai falar que ele preparou isso melhor. Não, tem um amigo nosso que definiu isso em uma frase, que é... Nós não sabemos o que vamos fazer, mas a gente sabe o que está fazendo. Ou em português de Portugal. Não sabemos o que vamos fazer, mas sabemos o que estamos a fazer. Fica mais difícil, né? Ainda se sentem nervosos antes de entrar em palco? Não, nervoso acho que não é a palavra. Muito, muito. Muito. É uma adrenalina muito grande. Mas que é maior ainda quando estamos sem o Anderson, que infelizmente... Eu queria... Bom, posso falar? Não, eu... É interessante você pensar que o nosso objetivo maior... É que a gente não tem mais a adrenalina, mas a gente já está há muito tempo fazendo isso. Então também tem um relaxamento que ajuda a gente a fazer. Menos quando antes está com a gente. Ao fim de mais de uma década, a estarem juntos, como é que ainda se reinventam e estão sempre a criar coisas novas para agradar o público? É difícil? É difícil. Mas a gente, dentro do formato de jogos improvisos, a gente tenta criar jogos para a gente também, para a gente mudar um pouco. Mas o público gosta dos jogos que a gente já fez. Inclusive a gente tem essa conversa selada com o público. O público quer ver uma coisa que a gente já fez e a gente quer fazer uma coisa nova. Então tem esse lugar que a gente tem que ficar negociando. Então a gente vai fazer o jogo que você quer, mas a gente também preparou uma coisa nova, confia na gente. Então a gente fica nesse lugar, nessa negociação sempre com o nosso público também. Não é, Elidio? Há algum momento que queiram salientar neste longo tempo que já passaram juntos e que achem ou que recordem com especial agrado? Eu acho que um momento legal para compartilhar com o público é justamente quando a gente veio a primeira vez aqui, foi em 2011, e a maioria do público, quando a gente perguntava, ah, é brasileiro ou português? A maioria era brasileira, uma comunidade brasileira muito forte. Quando a gente voltou aqui, depois de anos, em 2017, fizemos a mesma pergunta, tinha invertido. A maioria era de português. E acham o público português difícil de arrancar gargalhadas? O público português não é difícil de tirar gargalhadas. Até porque eu acho que o próprio formato do espetáculo, como o tema vem da plateia, a gente faz a cena para eles. Então costuma dar certo. Até hoje a gente ouviu risadas portuguesas muito parecidas com as brasileiras. E uma coisa muito interessante daqui, que deixa a gente encabulado, é que quando termina o espetáculo, o público aplaude, o que também é no Brasil, mas no Brasil o aplauso acaba. Ele faz aplaude, acaba. Aqui tem alguma coisa do teatro que o artista sai do palco e o público continua aplaudindo, e ele volta e agradece mais uma vez. Só que a gente não é acostumado a fazer isso. Então a gente fica ali assim, e o público fica aplaudindo, e fala assim, não, saí. E a gente fica ali agradecendo, e a gente quer falar obrigado ao público para ir embora, e eles ficam aplaudindo, esperando se é para parar. Será que a gente já para de aplaudir? Será que eles vão sair para voltar? Então a gente fica lá recebendo as aplausas como se fosse uma peça incrível. É, é um misto de vergonha com prazer. Nossa, como eles aplaudem. Aí depois a gente descobriu que é muito comum as pessoas saírem e voltarem, e às vezes saírem e voltarem de novo. O lanche que eu passei no supermercado e comprei antes de vir. Esse presunto morreu duas vezes. Por quê, mãe? Por quê? Por quê o presunto era sadio e agora morreu? Qual é o segredo para tanto tempo de sucesso? E para não virarem costas uns aos outros já agora, porque... Isto deve ser difícil de gerir. Segredo para sucesso, eu acho que seguramente é a união. É o número dois, a dupla em si. Acho que a dupla é o maior sucesso. Todo mundo sabe que dupla é melhor, né? Não, mas eu acho que o fato de a gente estar fazendo uma coisa improvisada, a gente vai junto com o que está acontecendo na atualidade. Então alguma coisa sempre cola com o público de ver que é uma coisa diferente. E tem muita gente que faz isso, inclusive. Tem muita gente que lá no Brasil a gente faz às vezes seis sessões no final de semana numa cidade. E a pessoa compra para os seis espetáculos porque sabe que vai ser diferente. Então, gente louca, lógico. Mas compra porque sabe que é diferente. Então eu acho que essa coisa de ser sempre diferente dentro do mesmo formato atrai as pessoas para assistir. O que não fazer quando passar desodorante? Porcaria. Enrolou um. Ah, vou passar desodorante como eles passam nas propagandas. Para terminar esta entrevista, eu claro que tinha que vos propor um desafio. E o desafio é, eu vou tocar um sininho e os nossos papéis vão alterar. Vocês vão ser os apresentadores do Palco Record e eu vou ser a vossa convidada especial de hoje. Vocês fazem uma pergunta que quiserem ou serei o que vocês quiserem e encerram o programa. Pode ser? Eu tenho aqui o sininho. Estamos aqui com a Filipa, Filipa, que está lançando um disco de faco brasileiro. Cantando em brasileiro. Boa noite. Olá, boa noite. Podes cantar um trechinho do sucesso Brasil em brasileiro. Podes cantar um trechinho do sucesso Brasil em brasileiro. Olá, boa noite. Obrigada por me receberem aqui. É um prazer estar no Palco Record. Um trechinho. Brasil do meu coração. Muito bonito. Obrigada. Obrigada a eu. E assim a gente encerra o Palco Record. Mas em seguida, não sai daí, vai rolar um jogo de chavez. Obrigada, você ficou incrível. Obrigada. Não pode dar corda pra gente.